Aqui no Festival Cultural de Música Popular do bairro Pela Vista Também conhecido aí como Festa do bairro Pela Vista Festa de louvor a Nossa Senhora Aparecida Nosso muito obrigado pelo carinho e pela presença Daqui a pouquinho, grande show pra vocês Com... Pessoal, aí os frutos da nossa terra aqui, né? Os meninos da nossa terra Adran e Adriel Daqui a pouquinho, tá bom? Eles vão se apresentar pra vocês Antes de mais nada, quero agradecer a presença do nosso prefeito Martinho Antônio Mariano, presente aqui na nossa festa Nosso muito obrigado A primeira dama, também presidente do Fundo Social A dona Márcia, nosso muito obrigado Ao vereador Toninho Damiro presente Ao vice-prefeito Toninho Dogueira Muito obrigado pelo prestígio aqui do bairro Pela Vista Nessa festa maravilhosa Boa noite, Caio Marcelos Boa noite, Wagner, boa noite a todos vocês Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Festival Cultural de Música Popular Aqui do bairro Pela Vista Iniciamos no dia 1º de maio E vamos até o dia 29 Até domingo que vem Com grandes atrações Já passaram grandes atrações aqui no nosso palco E até o dia 29 de maio ainda Vão se apresentar grandes talentos da nossa terra E também talentos regionais E do Brasil, né? Felipe Falcão encerrando Do Rio e Léo Grande atração nacional Aqui também se apresentando No palco da festa do maio Pela Vista Gente, gostaria de agradecer mais uma vez A todos vocês pela presença Em nome da Prefeitura Municipal de Águas de Lidóia Nosso prefeito Partico Antônio Mariano Nosso vice-prefeito Toninho Dogueira E também os amigos da diretoria de turismo Amaraí Calegari E o nosso companheiro Wagner Rossini Perceba, Wagner? É, Amaraí Calegari Que nunca perdeu o show aqui, né? Sempre presente Obrigado pela presença, pelo carinho Fundo com a gente Quero mandar um abraço Primeiro ao nosso amigo Bila Lá de Monte Céu Do bairro do Bila Depois vai bater uma chefe pra lá E tomar uma cerveja de brina, né Bila? Obrigado pelo carinho Pela presença aí Todos os domingos No forró do bairro Pela Vista Você pode conferir os melhores shows Os melhores momentos da festa Aqui no site Com certeza Confira todos os melhores momentos Ou melhor Os melhores momentos do site www.aguasdigital .com.br Aqui no telão também Vocês podem conferir alguns momentos De alguns eventos Realizados pela prefeitura E no site Águas Digital Para completar Fotos e vídeos De todos os eventos Realizados pela prefeitura municipal Inclusive o festival cultural De música popular Aqui no bairro Pela Vista Tem os melhores dias E você vai conferir www.aguasdigital .com.br É isso aí Também Da meio-dia Nas 12h E às 13h Da meio-dia Uma Você não pode perder De segunda a sexta-feira Programa Painel de Águas A apresentação é minha Vagre de Rossini E amanhã Nosso prefeitão Vai poder falar Vai ficar para terça-feira Também Junto com a gente O nosso prefeito Vai estar em São Paulo Reivindicando mais alguma coisa Mais uma obra Ou mais alguma Benfeitoria Para a nossa cidade Tá bom? Como ele sempre tem feito E conquistado Tá joia gente? Então vamos lá O que é que é show aí? Tá tudo pronto por aí? Vamos começar? Eita flaco O que é que é show aí gente? Com vocês Vamos lá então Madro E Adriel Uma salva de palmas Vivo Mas o que é que eu não queria ver Arrependerão de terror Mas o que é a hora de fazer Se derramar a recebou Eu tinha uma voz E você me avisou Papá, papá, eu tenho que arrasar Papá, papá Tô nervoso Eu tô passando mal Embatou eu não te dá moral Suando frio Papá, papá Eu acho que é que é que é meu amor Não adeirei quando falou O que diz que cantou o nosso amor Vou sofrer a vida, volta pra mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Já sei, não sei, não sei, não sei Eu já não queria ver, não sei, não sei, não sei Eu já não sei, não sei, não sei, não sei Não há aquele tempo lá no valor Que me sentou no nosso amor Não tô vendo que me vai dançar Ficou nervoso, vou passar no mal Quem mandou eu não te dar moral Ouço um adeus Mas naquela tarde, a uma deve ter quando um valor Me desencantou no nosso corpo Tô sofrendo que me falta pra mim Vou passando mal, vou passando mal Vou dar pra mim Vou passando mal, vou passando mal Vou dar pra mim Tô brincando, você sobe, 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 a prova não te esconde Sobe, sobe em te querer Sobe, sobe em você Chegou de caixa, amor Mas eu me procuro, só você Toda forma que eu for Aquele mês já não vai descer Sem motivo de pensar Olha a coisa que eu vou falar E cada conta me desumelou Ela não olha você Se eu quero te tocar Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe em te querer Sobe, sobe em você Sobe quando você sobe Sobe a prova não te esconde Sobe, sobe em te querer Sobe, sobe em te querer Sobe, sobe em você De rever É, é, é... É, é, é... É, é... Chove quando você sobe Chove quando você sobe Chove quando você sobe Chove quando você sobe Chove, chove se ver Chove, chove em você Chove, chove em você Chove em você Chove em você Ei, 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 ei Não me fez essa cara de ficar apaixonado Que eu me emprego pra você Vem ver o que me fez, que me arrepender O que me faz enlouquecer A morte desse povo Vem ver essa coisa do povo Que me emprego pra você E abre esse sorriso E o gás tem juízo Que desnova no meu bebê Não é que eu não queira Ser só de você É que minha namorada Não vai ter essa quase Dessa decisão Esqui da vontade De jogar tudo no ar E ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar minhas e beijinho Seus braços me emprego Esqui da vontade De jogar tudo no ar E ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar minhas e beijinho Pra ser o seu amorzinho Ganhar minhas e beijinho Não vai ter essa cara de ficar apaixonado Se eu me entrego pra você Seja aquele beijo que me arde Que me lê Se o que me faz se eu não vencer Não marque esse povo Que me deixa vazio Que me enganqueia de prazer Tem hábito esse sorriso E o resto de juízo Que me sobra do ver Não é que eu não queira Ser só de você É que minha namorada Não vai gostar quase nada Dessa decisão Mas me dá vontade de dar Jogar tudo no ar E ir embora com você Pra ser o seu abenço Minha minha mãe se beijou Com seus braços se prender Mas me dá vontade de dar Jogar tudo no ar E ir embora com você Pra ser o seu abenço Minha minha mãe se beijou Com seus braços se prender Minha minha mãe se beijou Mas me dá vontade de dar Jogar tudo no ar E ir embora com você Pra ser o seu abenço Minha minha mãe se beijou E ir embora com você Com seus braços se prender Nascer o seu abenço Minha minha mãe se beijou Minha minha mãe se beijou Com seus braços se prender Nascer o seu abenço Minha minha mãe se beijou Mas me dá vontade de dar Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prendeu ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se pensa em duas formas sem ninguém me ver Quantas vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só de nada atrás Entendo que nessa estrada não há vento mais E aí? E aí? E aí? Eu faço o que eu faço a noite, tô apaixonado Coração prestado, sem você do lado Tanto escudo é real, uma grande fantasia Tela que eu te amo, tá no noite e tia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prendeu ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Um jeito tão gostoso de me defeating ao seu Um jeito tão gostoso de me ouvir O tempo já não passa, só anda pra trás E aí? Nessa estrada, não vou morrer do mar E aí, e aí Passa o dia, passa a noite Eu não faço nada Coração fechado, sem você do lado Eu sou desculpa, levanta a graça e consta-se Saiba que eu te amo Um novo noite e dia Passa o dia, passa a noite Eu não faço nada Coração fechado, sem você do lado Só que eu juro, galera, eu não faço nada Vai lá que eu te amo Um novo noite e dia Um novo noite e dia E aí, e aí Passa o dia, passa a noite Eu não faço nada Coração fechado, sem você do lado Dessa vez tudo é pra eu Tratar de fantasia Vai lá que eu te amo Eu não faço nada Eu não faço nada Eu não faço nada E aí, e aí E aí, e aí Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro, não fica com as lembranças que a gente viveu E já tem jeito que não é desplicar a ação Mas em recolhe os que tudo, esta separação E já tem jeito que dá que eu me entendo sozinho Eu vou tentar te esquecer achando que eu sabia É que não é fácil te esquecer Esse labirinto solitão parece não ter saída Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro, não fica com as lembranças que a gente viveu Foi tão lindo Foi tão bom Isso é um de jeito que dá, não quer explicação Mas em recolhe os que tudo, esta separação E já tem jeito que dá que eu me entendo sozinho E eu vou tentar te esquecer achar outros campinhos É que não é fácil esquecer o amor de uma vida E já tem jeito que dá, não fica com as lembranças que a gente viveu Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro, não fica com as lembranças que a gente viveu É isso que dá, não fica com as lembranças que a gente viveu Foi tão bom Eu tô com as lembranças que a gente viveu É isso que dá, não fica com as lembranças que a gente viveu Transcrição e Legendas Pedro Negri